Boa tarde a todos, estamos aqui no Monte Sopoque, um monte conhecido como Monte Sabó, o terceiro maior monte de São Paulo, de 1.100 metros de altura. Conforme o vídeo anterior que eu tinha feito, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus quando evangelizou aquela mulher samaritana, Ele disse que nem chegará a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade, ou seja, aquele que tem a circuncisão no coração, não aquela circuncisão de homens, de religião, circuncisão na carne, que antigamente os judeus faziam, aqueles que tem a circuncisão no coração, aqueles que aceitam Jesus pela fé, aqueles que querem viver a palavra de Deus. E hoje nós estamos nesta tarde aqui, em nome de Jesus, glorificando a nosso Deus, glorificando ao Senhor e orando pelas vidas das pessoas, as pessoas que pedem oração através do Facebook, através da sua vizinhança. Aqui o nosso papel é interceder pela vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos. Esse é o verdadeiro evangelho. E hoje nesta tarde, em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecemos a Deus pela oportunidade de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Não estamos pregando alguma doutrina que é obrigado subir um monte, não, não é isso? Aqui o nosso modo de adorar, a gente tem um modo diferente de adorar. Sente no coração de buscar Deus de uma forma diferente, mas não que o Senhor esteja só no monte, não. Deus está em todo lugar. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre da baleia, no fundo do mar. Deus está em todo momento e em todos os lugares. A questão é que queremos adorar Ele em espírito e verdade, de um jeito diferente. Não que esse seja o único jeito, não, não é isso. Nós viemos aqui no Monte São Roque glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, apresentar a nossa família, apresentar as nossas vidas, apresentar os nossos vizinhos, a nossa nação, nas mãos de Deus. E hoje, graças a Deus, estamos aqui nesta tarde, uma tarde abençoada. Na manhã, né, ameaçou chover, mas graças a Deus não choveu. Tá? Irmão, filma a altura do monte, assim, pessoal, ver. A altura do monte, esse monte é uma benção. A Bíblia fala, a Bíblia fala que tudo que não é de fé é pecado. Então, se nós estamos subindo o monte aqui, porque nós temos a fé que o Senhor está ouvindo a nossa oração, assim como Ele ouve no nosso quarto, ouve na rua, ouve em qualquer lugar. Nós temos a fé que este propósito que nós fizemos não é um propósito em vão, que este propósito que nós fizemos, o Senhor está ouvindo a nossa oração, o Senhor já está trabalhando em nossas vidas, o Senhor já está trabalhando em nossas famílias. E este vídeo que nós estamos fazendo hoje, não é no objetivo de nos vangloriar nada, não somos ninguém, somos miseráveis, somos pequenos. Só que este vídeo era em prol de incentivar as pessoas que pedem oração, as pessoas que pedem uma intercessão, e mostramos as pessoas que estão aqui neste monte, as pessoas que estão na mesma fé que a gente. E graças a Deus, o Senhor tem nos honrado. Eu lembro que desde a primeira vez que eu subi o monte, eu senti o meu espírito, a minha mente, a minha alma renovada, eu me senti com um entendimento maior da palavra, eu me senti mais ungido na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele buscava o Pai, Ele subia o monte, Ele subia o monte e se consagrava, se consagrava o Senhor, porque o monte é um lugar mais reservado, o monte é um lugar com menos pessoa, o monte é um lugar mais tranquilo para buscar a presença de Deus. E hoje nós estamos aqui buscando a Deus com mais tranquilidade, buscando a Deus com mais vontade de estar diante dEle, a sós com Ele. E graças a Deus, Deus tem nos honrado. Meus amados irmãos, vocês estão vendo este vídeo hoje? Queremos dizer que você que ora no seu quarto, ora na sua casa, amém irmão, continue orando, continue perseverando, porque o Senhor Jesus está ouvindo a tua oração, porque o Senhor Jesus está ouvindo a tua súplica, porque Ele é justo e Ele é maravilhoso. Meu Deus, vamos fazer uma última oração, agradecer ao Senhor por este momento de reflexão, por este momento de ler a palavra, de buscar o Senhor. Vou fechar os olhos, irmão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta presença, meu Deus, te agradecemos por esta oportunidade, meu Deus, porque aquele que vem até Ti, de maneira nenhuma será lançado fora como diz a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui, meu Deus, nesta tarde, Senhor. Por estar aqui, meu Deus, intercedendo pela vida das pessoas, meu Deus, por estar tirando todo o meu eu, meu Deus, por estar somente orando por nós, não. Queremos, meu Deus, interceder pela vida das pessoas que estão sofrendo, meu Deus, precisa de uma intercessão, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos, meu Deus, por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha dar entendimento e sabedoria para cada um de nós. Que teu Espírito, meu Deus, venha ser derramado, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Para que o Senhor venha trazer discernimento e entendimento, Senhor. Obediência, meu Deus, porque só Tu és o único Deus, Pai. Desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Obrigado por essa filmagem, obrigado por este dia. Nós agradecemos ao Senhor por mais um dia. Em breve estaremos novamente, se Deus quiser, intercedendo pela vida. E estaremos intercedendo também longe do monte, todos os dias, pela vida das pessoas. Obrigado. Você que quer o seu nome na oração, você que quer o seu nome juntamente com a gente, deixe o seu nome, que a gente estamos orando, porque o Senhor disse, de graça recebeis e de graça dai. Se de graça nós recebemos a graça do Senhor, de graça nós damos a graça que nós recebemos dele, que é a oração, que é a intercessão pelas pessoas. E nós fazemos isso com prazer. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por esta tarde. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Filho me com morte. Filho me com morte.